Como está vocês? Bem, você! Estou bem, Mané! Vocês da 700 dojo, como é que estão? Bem! Aí, gente, vamos na pizzaria amanhã? Vamos! Paga pra mim que eu vou! Não, quem quer ou? O que vocês acham? Miojo é melhor! Bate aqui no miojo, minha! Miojo de carinha! Miojo de carinha! Miojo de carinha! Miojo de carinha! Eu quero miojo de galinha! O que você prefere é que era mais caro? É que... De bem, cueca! De que carinha! Eu quero miojo! Prefere o quê? Carna! Mas ele é outra sobremesa, né? É galinha! Mas ninguém te perguntou, não! Gente, eu quero que ele é mais fresquinho, vocês! Fiquei gelado! Fiquei gelado!